Cambé, quarta-feira. E aqui o bar 9 de julho, fundado em 1977, olhem só, legal mesmo hein, todo enfeitado com times de futebol, e o homem parece, o senhor pelo jeito é palmeirense né? Ó, o homem aqui é corintiano, e eu fiquei, eu brinquei com ele, falei que ele é palmeirense, ele falou, se falar mais uma vez eu não deixo, se falar mais uma vez o palmeiro eu não deixo filmar. Ô chefe, então ó, parabéns, bonito bar, o senhor é proprietário desde aquele tempo todo? Não, desde 77. Ué, então, desde 77, e antes já existia o bar ou não? Já. Ah, então que ano que começou? Ah, não, aí não me lembro. Mas é bem mais antigo então? Quando eu cheguei aqui, em 77, a pessoa que vendeu pra mim fazia 7 anos que ele tava aqui. Ah, bom, então é de 70 né? Mas para trás já era bom. Podemos dizer que tem mais de, é uns 60 anos de idade né? E o senhor tem foto do Corinto desde o tempo do Rivelino né? Quando o bigode dele era preto ainda? Desde 1914. Tem aí né? Tem. Eu também sou corintiano. Olá. Também sou corintiano. Eu sou do, eu me lembro do tempo do Zé Maria, o Ado, o Rivelino né? Rivelino, Flávio. O Zé Maria foi lá em casa. Foi lá em Rolândia outro dia. É? É. Ele jogou lá na seleção dos Masters. Ah. Biro Biro. Ele veio aqui também. Ele veio né? Biro Biro. Gente boa né? Conversei com ele, com o Biro Biro, com o Zé Maria, com o Basílio. São gente boa né? Conversei com o falecido Vicente Mateus. Tenho fotografia com ele. Olha. O senhor não é espanhol não né? A minha família espanhola gosta do Corinthians. O teu nome é? Henrique. Henrique. Parabéns pelo bar aí viu? Obrigado. Vai ser um palmeirense. E aqui o cliente do bar, você também é corintiano ou não? Não, eu sou palmeirense. E Londrinense. E a Tubarão né? Tubarão. E esse bar aqui é antigo mesmo né? Antigo. E famoso né? É o único bar, o único bar antigo que tem aqui de quando eu mudei com a Bé com 10 anos, eu estou com 62. Tradição né? Acho que é o mais antigo que tem aberto ainda, é esse aqui. Ô corintiano, outra coisa que eu não perguntei. O senhor costuma servir alguma porção assim à tarde? É assim algum prato especial ou não? É até porção. Só porção né? É. Beleza. Beleza, como peixinho. Ó isso é bom. Salão, frios né? Isso é importante. Ó, Deus abençoe, parabéns aí. O bar 9 de julho fica bem aqui no canto do calçadão de Cambé. Fácil de você achar ó. Começo do calçadão aqui ó. Do lado da igreja. E aqui, uma caixa d'água antiga da Sanepar. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.